Música Funcionários da Congás e da Prefeitura fecharam o gás que abastece as casas da região do Jardim Mercy e chamaram o Corpo de Bombeiros. Nós estávamos fazendo uma obra de galeria de águas pluviais, fomos fazer uma sondagem porque tem interferência da Congás nesse trecho. E no cavar para descobrir o tubo, o dente da retro bateu e ele estourou criando vazamento de gás. Na sequência nós já ligamos para a própria Congás, para o socorro delas, o pessoal do trânsito estava passando, já interditou o trânsito e ligamos para o Corpo de Bombeiros também e evitamos a passagem de pedestre e pedimos ao pessoal do posto não mexer com fósforo, nem isqueiro, nada, nem bomba de gasolina para evitar qualquer tipo de problema. Por motivo de segurança, os moradores da região ficaram sem gás por duas horas. Ficamos aqui parados, pediram só para não acender esse cigarro, não funcionar nenhum motor de algum carro aqui e eles começaram a resfriar aqui também a parte da rua e já fecharam todas as vias aqui. O problema foi resolvido, mas os bombeiros explicam algumas medidas que devem ser tomadas em caso de vazamento de gás. O principal é não se aproximar, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, impedir que outras pessoas também passem por ali, para que não venha ter nenhuma explosão ou incêndio indesejado no local. O segundo é não se aproximar, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, impedir que outras pessoas também passem por ali, para que não venha ter uma explosão ou incêndio indesejado no local.